pedindo mais pressão e é por isso que por misericórdia eu falo que mais profundo que meu filho se eu deixo você ir mais profundo, você está no rasinho, está quase se afogando você ainda está nadando com aquele snorke né, tem que ter aquele gás nas costas, qual o nome? isso aí, vocês sabem tudo, tem que ter isso nas costas, tem que ter o gás, não é fácil não, a gente pede muita coisa e não recebe porque pede mal, pedir para ir mais profundo é um rolo só, você está falando Deus eu quero ir mais profundo, você vai ver coisas lindas mais profundo, você vai onde poucas pessoas vão no mais profundo, é lógico, é por isso que você quer, porque você quer ser especial, você quer falar eu fui onde poucas pessoas foram antes, quase ninguém foi, mas você não sabe da pressão que se passa para chegar lá, para você chegar lá, você precisa estar o que? equipado, revestido, por isso que a bíblia diz, revestivos do poder de Deus se vistam da armadura de Deus, quantas vezes a palavra revistam-se aparece, porque Deus sabe na sua infinita sabedoria e misericórdia vendo o passado, presente e futuro, ele está na eternidade, então o que para a gente é presente, é futuro, é passado, para ele é a mesma coisa, ele sabe todas as coisas, sua soberania não se pode medir ele sabe que você precisa de um revestimento diferente, para poder ir mais 50 metros de fundo e quando você está com um novo revestimento, com um novo equipamento, ele deixa você ir mais 100 metros de fundo é por isso que tem muita gente que é usada por Deus, mas só num nível porque ela aguenta chegar naquele nível mas mais profundo ela morreria com a pressão e eu quero te provar isso na instrução do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso eu tive a oportunidade de ir a Éfeso, a cidade de Éfeso na Turquia, uma das cidades mais lindas que existe do velho mundo é incrível a cidade de Éfeso poucas vezes eu senti o que senti quando eu fui lá a cidade apesar de ter mais de 3 mil anos as ruínas mais de 3 mil anos está muito preservada você consegue ver uma biblioteca você consegue ver o centro da cidade você consegue ver uma parte do templo da deusa Diana você consegue ver muita coisa na cidade de Éfeso e o apóstolo Paulo investiu muito nessa cidade o apóstolo João muitas pessoas estratégicas investiram em Éfeso e na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso a partir do versículo 4 vamos começar a ler do versículo 25 diz assim por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo pronto aqui começou a ficar difícil olha o que o apóstolo Paulo está me pedindo ele está falando o seguinte você vai ter que deixar a mentira e filosoficamente é tão bonito deixar a mentira eu estou falando da prática eu estou falando do dia a dia ele falou para de mentir para o seu próximo e fale cada um a verdade porque nós somos membros um dos membros um dos outros e a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste então é como se fosse o fígado atacando o coração o cérebro atacando rins quando um mente para o outro é reino dividido ou seja a gente se mata rápido e coletivamente então lendo é bonito teologicamente é bonito filosoficamente é bonito o problema é a prática porque na prática quem é que já mentiu um para o outro? Senhor, quem não levantou a mão pode levar não, porque mentir dentro do tempo já é aí passou do limite perderam o tempo é é a Lígia e a Safira tentaram isso também ou seja na prática não mentir é muito difícil se nós não mentíssemos os problemas dos casamentos iriam reduzir em 90% se não tivesse mentiras nossos problemas governamentais iriam diminuir os problemas entre sócios numa empresa iriam diminuir o problema entre amigos iria diminuir porque eu fui mentiroso por um tempo da minha vida e eu sei qual o preço da mentira o preço da mentira é o mesmo salário do pecado qual é? a morte o problema é que quem morre de 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 diabetes quem morre de diabetes não foi porque comeu um pudim não foi porque colocou um açúcar a mais no café foi porque fez uma vez e não morreu fez duas e não morreu fez três e não morreu na quarta ele fala assim isso aqui não me mata não um dia recentemente nós perdemos um colega não era um amigo mas um colega de diabetes do nada apareceu uma ferida no pé um mês depois já estava gangrenado teve que amputar dois meses depois morreu aí o amigo em comum que a gente tinha eu falei rapaz que tragédia rapaz esse cara veio na minha casa seis meses atrás já estava diagnosticado e pediu panquecas com muito mel eu falei você pode comer isso? ele falou uma vez pode não mata uma vez o problema é que no outro dia você esquece do que comeu seu corpo não seu corpo absorveu o que foi comido por isso que é muito difícil o que o apóstolo Paulo vai começar a nos pedir aqui ele vai falar querem ir mais profundo? todo mundo na emoção quero então tá bom deixe de mentir uns aos outros pronto ficou difícil fale cada um a verdade porque a gente acostumou tanto com a mentira que a gente já chama de mentira branca qual é a mentira branca? é aquela que é pra ajudar eu vou mentir pra ajudar ele que ele vai chegar atrasado eu vou falar pro chefe que na verdade enguiçou o carro é uma mentira boa não existe a gente quer naturalizar aquilo que Deus não compactua o apóstolo Paulo vai deixar mais difícil ainda ele falou deixa a mentira fala cada um a verdade com o seu próximo porque nós somos membros uns dos outros ou seja nós estamos inseridos no mesmo corpo e todo mundo tem que funcionar bem pro corpo dar certo ou seja se o cérebro que manda a maioria dos comandos pro corpo mente que é o que acontece por exemplo quando você entra num ataque de pânico ou na depressão o seu corpo fisicamente não tem aquilo mas o cérebro manda informação de profunda tristeza o cérebro manda informação de alerta de fuga você entra em pânico o coração dispara parece que está tendo um ataque do coração mas na verdade é emocional quem está entendendo o que eu estou falando então se um membro mente pro outro destrói o corpo então eu não minto eu não minto só porque eu quero estar bonzinho com Deus eu não minto pra viver mais porque isso aqui é fantástico se o cérebro mentir pro coração e dar a ordem de fuga o coração vai palpitar e se por acaso parar mesmo mesmo sendo mentira quem morre? o coração? o cérebro? todos os órgãos morrem junto com o corpo todos os órgãos morrem junto com o corpo morreu todo mundo morre junto sim ou não? então eu posso falar assim tá bom vamos mais profundo mas vamos começar então pelo seu caráter quer ir mais profundo? quero então para de mentir uns aos outros porque isso vai fazer mal pro corpo inteiro para de mandar informação que não é e quando eu assumi o compromisso eu já fui mentiroso quando eu assumi o compromisso de falar só a verdade eu vi o quanto difícil era porque você fica tentado o tempo todo a contar uma coisa que não foi bem assim aumentar pouco um número tem um monte de julga hoje que eu não vou às vezes por exemplo tem uns amigos que a Janine fala não anda com esse cara eu não gosto dele eu falo que isso? homem de Deus ela eu não gosto já viu quando você cisma que sabe e desobedece sua esposa o que acontece? logo essa pessoa que ela falou que não gosta é o que te dá problema te esfaqueia pelas costas e aí você fala chega em casa e conta o que aconteceu ou engulo não vou nem falar pra ela você não quer né ela vai falar eu te avisei e aí já aconteceu de um amigo que eu sei que ela não gosta um colega que eu sei que ela não gosta ela fala não quero cuidado e o cara me chamar pra uma coisa que eu queria muito ir e eu falo não vou não porque se eu fosse eu teria que ir aí como eu tenho um acordo de não mentir com Deus e com a minha família eu prefiro não ir eu não vou conseguir depois contar uma história porque a mentira tem um problema quando você mente uma vez você vai ter que mentir muitas vezes pra sustentar a primeira porque a bíblia diz que um abismo chama outro aí o apóstolo Paulo já começa pegando pesado dizendo então para de mentir na prática é muito difícil e ele continua irai-vos mas não pequeis não se ponha o sol sobre a sua ira muito difícil também ele está falando tá bom pode ficar com raiva só não peca quando eu peco quando eu durmo com raiva peraí então eu estou em pecado porque quantas vezes você dormiu chateado com alguém aqui sem pedir perdão ou sem aceitar o perdão a bíblia deixa claro irai-vos mas não pequeis vírgula não se ponha o sol sobre a sua ira ou seja fica nervoso tudo bem você é ser humano eu entendo que você tem emoções e sentimentos mas caso se ire não peca como eu peco quando eu levo isso pra cá e falo não vou perdoar olha como é que o apóstolo Paulo vai falando tem certeza que você quer ir mais profundo porque primeiro ele fala pra você parar de mentir agora ele diz que você pode até ficar nervoso porque você é ser humano mas não pode dormir com raiva gente pensa num acordo que a gente fez anos atrás eu e minha esposa Janine que está aqui de não dormir com raiva aí da minha noite eu fico assim será que ela não vai pedir perdão ela sabe que errou e ela está se achando o certo e fala com ele que vai vir aqui vamos ver se não vem e aí fica naquela aí liga a televisão pega livro de repente passa da uma e meia da manhã o soninho já está cambaleando aí naquela você sabe gente eu tenho que acordar sete e cinquenta e sete para fazer o café com o destino me perdoa vou dormir logo não é assim não perdão assim rápido não toma aqui minha mão é uma humilhação que só mas se parar para pensar se você fosse fazer isso de verdade sabe o que eu posso faltar falando reduza os problemas da sua vida estou te dando um toque aqui para parar os problemas para de mentir fica com raiva mas pede logo perdão ou perdoa logo que a sua vida vai ser com menos estresse você vai dormir mais você vai ser feliz tudo que você está procurando está nessa instrução aqui e ainda você vai mais profundo em Deus irai-vos mas não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira então as vezes eu já tive que passar por constrangimentos de na raiva falar com alguém por exemplo do meu trabalho de uma forma que eu não deveria ter falado mas na mesma noite eu ligar e passar o constrangimento sendo eu superior a ele no trabalho em termos de hierarquia superior na hierarquia ligar e falar cara me perdoa não que isso tem problema não tem sim porque está me incomodando não foi ou seja Deus não está cobrando que você seja perfeito Deus está cobrando que você seja um arrependido errou se arrepende então além de falar a verdade o apóstolo Paulo agora está falando não durma com raiva dos outros pede perdão e perdoa mas não durma com raiva quem acha que está ficando mais difícil e profundo você estava pensando um monte de gente vai falar é difícil 27 não deis lugar ao diabo não deis lugar ao diabo hoje de manhã eu estava escutando uma música eu estava no meu escritório de casa escutando uma música lendo a bíblia me preparando para sair para jogar futebol com meus filhos eu estava preparando assim e tal o Joaquim meu filho de 5 anos fez 5 anos agora entrou escutou a música a música era em inglês ele falou pai essa música é de Jesus eu falei sim é de Jesus porque não parece aquelas músicas que o pastor Bruno canta ele falou que o pastor Bruno canta só pentecostal isso é uma coisa mais mais o worship e tal mais chique se for deixar o pastor Bruno ele pega o poder e sai filha é difícil mas eu entendi que existem coisas que uma criança percebe se é de Deus ou se é do diabo é impressionante existem coisas que a criança que a bíblia diz que da boca dela sai um perfeito louvor elas entendem muito sobre o reino dos céus quando as crianças vieram até Jesus os discípulos tentaram impedir Jesus não impede porque delas pertencem o reino dos céus ou seja elas conseguem identificar o que você não identifica sobre o reino que elas estão inseridas nisso então quando a bíblia fala não dê lugar ao diabo observe as crianças que você vai entender exatamente o que é de Deus e o que é do diabo é impressionante a criança tem essa sensibilidade eu tenho quatro filhos então eu estou aprendendo muito com as crianças ela tem a pureza de saber o que está errado e quando a bíblia fala não dê lugar ao diabo está falando não compactue com nada que você sabe que o diabo gosta aí fica mais difícil ainda porque muitas coisas que esse mundo nos propõe o diabo adora o diabo adora uma fofoca o diabo adora o invejoso o diabo adora quando alguém fala mal de alguém a bíblia diz que seis coisas Deus odeia e a sétima ele abomina aquele que semeia contendo entre os irmãos quer ser abominável ao Senhor quer que Deus vire a cara para você fala mal de um irmão para o outro só isso acabou Deus vire a cara para você abominável comigo você não fala você fala mas eu Tiago conheço uma pessoa que é dentro da igreja e faz isso conhece? dá três passos para trás e segue teu caminho para o outro lado se ela faz isso ela está na mão de Deus não se mete nessa briga não é Deus com ela posso continuar? quem quer ir mais profundo ainda? gente eu estou acabando estou acabando com mais profundo ninguém quer ir mais alguém vai mais profundo? 28 aí eu vi desanimar o pão no final vai ficar bom no final tem uma palavra profética no final fica tudo bom fica tranquilo 28 aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom e produtivo para que tenha o que dar ao que tiver necessidade então aqui a Bíblia vai defender a força do seu trabalho o apóstolo Paulo fala o seguinte olha se você tinha mania de dar jeitinho nas coisas de sonegar imposto de pegar o que não era seu de balança injusta falar que custa 10 mas na verdade custa 5 e você está vendendo por 10 então para que falou se é o teu lucro você não precisava ter mentido era só ter falado custa 10 e pronto não tem que ter mentido então já que se você faz isso deixa de fazer aquele que furtava que dava jeitinho que roubava os outros que contava história não furte mais antes trabalhe com suas mãos trabalha com as suas mãos para que você tenha para você e ainda tenha para dividir com aquele que tem necessidade ou seja prospere meu filho porque se você só tem dinheiro para sua conta de luz e para suas compras você não tem para dividir com quem tem necessidade sim ou não então a bíblia está te autorizando a prosperar prospera mas lembra que quando você tiver não é só para você não fique atento a necessidade daqueles que eu coloco no seu caminho mas ele fala se você quer prosperar a ponto de ter para você e para dar para os outros você precisa parar de furtar pegar o que não é seu então vai ficando difícil porque a gente acha que roubar é só quando a gente pega a arma e bota na cabeça de alguém me dá o seu relógio mas tem muitas formas de fazer isso tem gente que rouba a alegria dos outros com uma notícia que você nem sabe se é verdade mas dá só para acabar o dia da pessoa tem gente que rouba a esperança da pessoa quando escandaliza o nome de Deus tem gente que rouba até materialmente falando e acha que não está fazendo a bíblia diz que aquele que rouba pai e mãe diz fiz isso por brincadeira é companheiro do destruidor eu não estou roubando meu pai meu pai é meu pai eu posso pegar eu só não falei para ele a bíblia diz que é roubo então tem muitas coisas que nós precisamos ler para entender onde nós estamos errando para poder continuar indo mais profundo e se você quiser saber o que é errado ou não é muito simples não precisa fazer perguntinha no instagram para os outros não é pecado fazer isso é só você perguntar o seguinte regra de ouro eu gostaria que fizesse isso comigo eu gostaria que mentisse para mim não, então é errado eu gostaria que roubasse que não é meu mas não, só 10 reais não, nem 10 reais eu quero que roube de mim então é errado simples regra de ouro não faça com os outros o que você não quer que façam com você versículo 29 que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca mas aquilo que é bom para promover a edificação para que ministre graça aos que a ouvem então o apóstolo Paulo continua indo mais profundo e fala olha agora vamos falar sobre as coisas que você fala se o que você fala não provoca edificação calhe la boquita porque tudo que você falar tem que ministrar honra graça aos que ouvem então quando você fala não vai dar certo esse projeto você está edificando o projeto não então para de falar para de ser negativo quando você fala palavras duvidosas é isso aí não sei não não sei tá então nós temos que aprender a falar o que edifica essa semana eu estive num programa de rede nacional e aí pegaram uma frase os haters da internet pegaram uma frase que eu estava falando de um artista subiram como se eu tivesse declarado aquilo na verdade quem assistiu a entrevista toda eu estou replicando as palavras de uma outra escritora da tv que falou isso sobre o cara e eu repliquei de qualquer maneira como ficou mal entendido a história eu liguei para alguns pastores em comum peguei o telefone do rapaz e nos comunicamos de noite e eu falei olha não sei se assistiu a entrevista mas eu estava replicando o que a fulana falou de qualquer maneira eu errei em citar seu nome eu quero te pedir perdão ele falou não cara tudo bem tudo bem tudo bem acabou por que? não foi minha intenção mas se feriu me perdoa porque eu não vim aqui para machucar eu não vim aqui para julgar sou ser humano se errei me perdoa tá certo tá tudo certo então tá bom vai na paz posso ir na paz? pode então bora é assim que a gente tem que fazer não mas Tiago você não errou é porque as pessoas entenderam errado mas se feriu eu não quero estar na posição do que fere me perdoa se feriu me perdoa deixa pra lá eu estou aqui para ser um mensageiro de boa notícia eu sei que eu sou em Deus eu não estou aqui para que as pessoas fiquem confusas com as minhas palavras então se eu errar em alguma palavra na hora eu pego e falo me perdoa não foi isso não eu quis dizer isso aqui eu só semeio palavras de edificação eu não posso usar minha boca para semear palavras que não vou edificar mas só que é o seguinte eu não sou um anjo eu sou um ser humano eu posso errar muito mas se eu errar eu tenho que saber que Deus não está esperando perfeição de mim está esperando arrependimento se você gravar isso sua vida já vai melhorar muito a partir de hoje você vai muito mais profundo se parar de tentar ser perfeito e procurar ser arrependido arrependida 30 agora vai ficar difícil de verdade e não entristeça o Espírito Santo de Deus no qual você está selado para o dia da redenção por que não entristeça o Espírito Santo de Deus como é que você entristece o Espírito Santo tem mil teorias sobre isso como é que você entristece o Espírito Santo por exemplo quando você peca a Bíblia diz que muitos crucificam Jesus novamente ao se remoerem na lama ou seja ao pecarem então você está errando contra o sacrifício de Jesus quando você resolve pecar deliberadamente depois de convertido mas contra o Espírito Santo como você erra vamos lá quais são as funções do Espírito Santo quem lembra Jesus Jesus primeiro fala para a gente olha vos convém que eu vá ou seja é bom para vocês que eu suba porque se eu não subir o Espírito Consolador não desce então primeira função o Espírito Santo é o Consolador a Bíblia também diz ele é o Espírito da verdade que há de revelar as coisas que ainda hão de vir ou seja ele é aquele que mostra o futuro mas a Bíblia também diz que ele é aquele que convence o Espírito Santo é o que convence do pecado da justiça e do juízo então vamos lá o Espírito Santo tem funções bem definidas e toda vez que você tenta fazer a função do Espírito Santo você está entristecendo ele é só para você parar para pensar pensa no seu trabalho e você que trabalha imagina eu ser contratado essa semana no seu trabalho e começar a tentar fazer a sua função primeiro que você vai pensar Tiago quer roubar meu emprego depois você fala Tiago está tentando agradar o chefe todo mundo fica incomodado quando alguém tenta fazer o que você já faz quem está pegando essa ninguém três pessoas fica incomodado ou não fica para para pensar e agora todo mundo começa a fazer exatamente o que você faz lá no teu trabalho quem é esse cara o que essa mulher está fazendo não é possível eu quero pegar meu lugar é a gente quando tenta convencer alguém do pecado dela o Espírito Santo fala assim o que eu fui enviado para ser aquele que vai convencer você era só para falar e você está tentando convencer eu que vou convencê-la do juízo e você está julgando ah você quer fazer o meu trabalho você quer um problema comigo quer um conselho não tente pegar a função do Espírito Santo para você primeiro que você vai perder essa briga e segundo que você vai entristecê-lo quem consola é ele quem revela o futuro é ele quem convence o ser humano do pecado da justiça é ele eu estou um tempo evangelizando eu estou evangelizando muita gente há um tempo pessoas muito estratégicas e vou tornar um público aqui porque eu já batizei ele eu batizei o Tiago Negro primo do rico aliás almoçou lá em casa hoje e ele estava me lembrando que uma das coisas que que mais fez ele se aproximar do evangelho foi que eu semeei a palavra dei dois passos para trás e deixei ele ele falou assim o cara não vai continuar insistindo não eu insistindo minha bênção já está feita Deus falou só para eu ser um semeador das boas novas Deus falou só para eu jogar semente eu joguei a semente se eu fosse receber de Deus meu pagamento está garantido não quero meter em mais problema não se o Espírito Santo não te convencer que essa palavra que eu falei é verdade sou eu que vou te convencer com que argumento toma aqui entreguei a palavra fui embora se converteu depois comecei a evangelizar outras pessoas mais estratégicas ainda e um eu estive na casa dele há uns meses atrás joguei a palavra no coração dele ele nunca tinha tido nenhum contato com a palavra dei uma bíblia para ele orei por ele joguei a semente e não tive mais contato ele me chamava vamos marcar um café vamos e vamos dizer que vamos essa semana o helicóptero dele caiu aí ele me ligou Tiago eu preciso conversar sobre Deus ah o Espírito Santo tem suas formas de convencer ah quer falar de Deus vamos e ele não entrou no helicóptero e sobreviveu e nós precisamos entender que se a gente tenta fazer a função do Espírito Santo a gente não cumpre nem a nossa função nem a função dele então quer ir mais profundo não entristeça o Espírito Santo de Deus faz a tua parte deixa o Espírito fazer a parte dele que é perfeito e ele é perfeito ele faz mesmo ele entrega o que ele tem que entregar ele cumpre o seu propósito e para caminharmos para o final da leitura toda amargura ira cólera tumulto blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós toda amargura quantas pessoas amarguradas se abre a internet é só amargura quando você vê um hater tentando atacar uma pessoa que nem conhece aquilo ali não é nada mais do que ignorância com amargura ignorância porque se você tem um pouco de conhecimento você não perde tempo na rede social de outro atacando amargura porque você tem que estar muito ferido para fazer isso você liga a televisão é amargura o tempo todo tudo é amargura você para para pensar como é que as pessoas estão hoje é amargura eu estava antes de ontem eu fui num restaurante e aí eu fui dar ré no carro para sair na porta do restaurante e tinha uma moto um motoboy atrás de mim e eu não vi o motoboy eu liguei acionei a ré então liga aquela luzinha branca eu dei dois segundos de ré para trás mas estava ainda um metro distante dele e ele começou a gritar é meu Deus todas as palavras que não dá para citar aqui porque a Bíblia nos orienta a não repetir aí eu baixei o vidro a Zenine botou a mão na minha pele falou calma hein deixa comigo emparelei com ele ele já veio assim falou assim ah esse cara ainda vai discutir comigo ele veio para discutir eu falei assim meu irmão me perdoa rapaz eu não te vi você me perdoa o cara ô chefe não não é não beleza a palavra diz que a resposta a Banda desvia o furor mas por que ele ia vir para cima de mim se eu não cheguei nem um metro porque a pessoa está amargurada uma pessoa amargurada a um metro de distância fica com ódio mortal quer tirar a tua vida ela reage desproporcionalmente sim ou não então a Bíblia diz amargura longe de vocês ira que é raiva excessiva longe de vocês colera longe de vocês tumulto quem adora tumulto levanta a mão não tem uma irmã que se entregou ali não pode irmão a tua irmã a irmã se entregou ai adoro uma confusão tumulto tem gente que adora um tumulto é que negócio leva informação para dar uma briga ali adora botar lenha na fogueira é isso é um tumulto gosta de uma confusão todo tumulto e toda malícia seja tirada de entre vós vim 32 e sede amáveis uns para com os outros outra coisa muito difícil por exemplo eu não sou uma pessoa simpática por natureza eu não sou uma pessoa carinhosa por natureza então a minha esposa também não é então é muito engraçado porque por exemplo eu encosto nela assim na hora de dormir e falo assim faz um carinha na minha cabeça aí ai ela faz assim ai ai ela fala tchau coça aqui minhas costas eu sou muito carinhoso eu falo assim ai a gente aprendeu a lidar um com o outro em 17 anos de casado nos 17 anos de casado a gente aprendeu a lidar com o outro na pandemia foi na pandemia que a gente ia aprender ninguém está entendendo mais piada nenhuma nessa igreja meu Deus do céu então ser amável um com o outro é muito difícil porque as pessoas estão cheias de cólera como é que você vai ser amável com o outro você tem seu jeito de ser às vezes você não é simpático às vezes você não é uma pessoa carinhosa a linguagem de amor é diferente mas eu posso falar eu não quero saber como você foi criado eu não quero saber se você é carinhosinho ou carinhosinha sede amáveis uns para com os outros quem é mais profundo vai ter que praticar o amor compassivos às vezes a gente lê a bíblia eu não sei quanto tempo eu tenho já passei não quando começa a subir a equipe de louvor é a indireta já estou entendendo estou entendendo olha aqui a gente lê algumas palavras na bíblia e não entende fala assim ó sede amáveis uns com os outros e compassivos o que é compassivos? ter compaixão o que é compaixão? quem sabe me explicar? esse é o problema a gente imagina que sabe mas não sabe aí a bíblia dá uma instrução para a gente e a gente não sabe o que fazer com aquela instrução por quê? porque a gente não entende bem nem a palavra do português compaixão é sentir o que o outro está sentindo se eu começo a sentir o que o outro está sentindo você vai ver que você vai diminuir metade das suas brigas ou muito mais porque até a pessoa que está tentando te ferir você sente o que ela está sentindo você vai dizer cara essa pessoa está muito mal para estar falando uma besteira dessa e talvez se eu tivesse ferido do jeito que ela está talvez se eu tivesse tido a infância que ela teve eu também estaria gritando como ela está gritando então sentir o que o outro está sentindo é compaixão e ser compassivo é uma dificuldade para o ser humano eu aposto no Paulo para deixar mais difícil falar você vai ter que ser amável você vai ter que ser compassivo perdoando-vos uns aos outros como também Deus os perdoou por causa de Cristo então Paulo encerra o quarto capítulo de Efésios dizendo sejam amáveis compassivos e perdoe todo mundo difícil ou não é muito difícil perdoar quem te maltratou é muito difícil deixar para lá quem te humilhou é muito difícil fingir que não aconteceu quando a pessoa tentou te reduzir tentou te expor imagina que às vezes é essa pessoa que você vai ter que ter compaixão uma vez um amigo meu me ligou e falou Tiago estou em uma situação muito difícil o cara que mais me feriu o cara que mais me roubou o cara que mais me prejudicou está precisando de um aparelho de respirar na época da pandemia e eu sei onde compra esse aparelho mas eu acho que eu vou deixar esse cara morrer eu falei glória a Deus irmão falei irmão olha que oportunidade Deus está te dando poucos cristãos podem ter o privilégio de praticar a palavra como Deus está deixando se teu inimigo tiver fome dá de comer se tiver sede dá de beber porque assim você vai montar brasas vivas sobre a sua cabeça Deus está te deixando Deus está te dando a oportunidade de ouro vai lá e faz o que pouca gente pode fazer você vai ver que sua vida vai mudar compra não comprar não vou dar dica de onde compra não compra você oferta na vida dele esse aparelho leva lá porque chega uma hora que nós precisamos decidir de verdade se queremos ir mais profundo ou não e à medida que a gente avança mais profundo em Deus Deus vai nos pedindo coisas que já está escrito aqui e que a gente não via antes caramba eu também não tenho que fazer isso sim eu não te mostrei antes porque você não ia aguentar ir mais profundo se eu te mostrasse antes mas agora não é só amar não agora também tem que ter compaixão agora não é só compaixão não agora também tem que perdoar agora não é só perdoar não agora não pode ter que parar de mentir é parar de mentir é agora tem que parar de mentir mas também tem que parar de ter ira e dormir sobre a sua ira não mas agora Deus vai sempre te pedindo algo mais mas cada vez Ele vai te deixando ir mais profundo ah mas também agora vamos falar da coisa boa falando tanta coisa que o pessoal ficou aham aham mas também quando você pega o microfone Deus vem onde você está mas também quando você abre a Bíblia o Espírito Santo sai e fala contigo mas também quando você põe a mão sobre os enfermos eles são curados quando você profetiza acontece mas também quando você entra numa fila você pode ser o milésimo da fila te passa na frente e te bota para ser o primeiro aí também o sobrenatural começa a acontecer quando tem mar na tua frente ele abre quando está tempestade você dá ordem a tempestade e para aí também o sobrenatural vem para cima de você aí as coisas começam a acontecer na tua vida porque tem muita gente que está há anos na igreja e nada acontece porque está no raso e Deus está te chamando hoje para ir mais profundo 40 anos de igreja não te faz ir no profundo ter título não te faz ir no profundo as renúncias e não são fáceis as renúncias te levam no profundo as renúncias te levam no profundo alguém chega com você com uma oportunidade financeira maravilhosa só que não é bem lícito você vai ter que contar uma história e a Bíblia diz se você furtava não furte mais antes trabalho para que você prospere tem algo que dá para os outros você fala olha eu não vou aceitar isso só que geralmente quando essas propostas chegam ninguém está sabendo você olha para os dois e fala ninguém vai saber só aquele que pode te pegar pela mão e te levar mais profundo ele sabe e eu sei da dificuldade que é porque falar é tão bonito ah, falar é fácil eu estou aqui falando é molinho falar eu tenho o dom da palavra então eu só falo mas praticar, meu irmão exige renúncia e na segunda-feira tudo vai voltar igual nosso trabalho nossa casa nossa família e você vai ter que decidir se renuncia ou não ou seja eu tenho como mentir mas não vou mentir eu tenho como ficar irado e perturbar ainda mais mas eu vou perdoar minha esposa eu vou perdoar meu esposo eu vou pedir perdão para o meu chefe eu vou perdoar aquele rapaz que me falou mal de mim ou seja você vai ter que começar a decidir se quer ir mais profundo ou não mas em compensação o sobrenatural vai começar a se manifestar na tua vida como nunca antes você vai começar a andar na rua e pessoas do outro lado da estrada vão falar assim ali vai um homem de Deus o jeito de andar já mostra que é um homem de Deus as pessoas vão começar a te reconhecer de longe porque o espírito que está em você vai comunicar com quem é do espírito e aí as portas que estavam fechadas na sua vida vão começar a abrir e aí aquilo que ficou muito tempo preso retido e você não entendia vai começar a vir na tua mão porque nem olhos viram nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam só que dizer que ama a Deus é fácil mas ele fala aquele que me ama guarda as minhas palavras esse é o que me ama aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama quem ama a Deus aquele que tem e guarda os mandamentos e aquele que me ama será amado pelo meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele aqui você está no profundo quando você chega a um ponto de Jesus o próprio Jesus falar meu pai te ama eu também te amo e agora vou começar a me manifestar para você com muitos eu só consigo falar por sonhos ou por mensagem com você eu vou me manifestar porque você tem meus mandamentos e guarda aquele ali só vai à igreja eu vou dar um vou deixar ele escutar minha voz através de outra pessoa aquele ali fala que é crente mas leva a outra vida eu vou ter misericórdia dele mas ele vai pagar um preço agora você tem guardado as minhas palavras eu vou me manifestar para você eu vou bater na porta da tua casa e quando eu bater na porta você vai abrir vai me convidar para jantar eu vou entrar e vou ceiar com você se Deus estivesse atrás de perfeitos ele não entraria na casa daquele que subiu na árvore e eu ia falar Eliseu meu Deus depois de certa hora com essa fome de Zaqueu Zaqueu estava todo errado Jesus entra na casa dele e fala vamos jantar se ele bater na porta e você abrir ele entra e aí e aí